O que é a Alemanha? 5 a 0 para a Irlanda do Norte, olha o levantamento, bola veio para a área, o desvio, passou para o Wagner, boa defesa do goleiro McGovern, uma boa chegada da seleção da Alemanha com quase 5 minutos, tentativa do segundo gol, Kimmich olhou para a área, faz o cruzamento, Wagner na trave, e a bola voltou e ficou na mão do McGovern, que cabeçada do Wagner, estourou na trave. Miller, o passe pelo meio, Wagner girou, protegendo o pé esquerdo, bateu, gol, da Alemanha, Wagner faz o segundo da Alemanha, 21 minutos. Tenta o levantamento, a bola sai com o desvio, toque do Miller, olha o chute do Draxler de primeira, jogou para fora. O Gaines chega no fundo, faz o cruzamento, olha a Irlanda chegando, a chance do primeiro gol, saiu do Walter Stegen para fazer defesa. A bola é dividida ali com o branco, vai para fora. Olha o cruzamento, a bola vem no Thomas Miller, de cabeça, grande defesa do McGovern. Quase o terceiro da Alemanha, no toque de cabeça de Miller. Jogada pela esquerda, Miller muito bem posicionado na área. Ganhou do Hummels, botou na frente, entrou na área, faz o passe, vem a Irlanda, a chance do primeiro gol, no travessão! Na conclusão de Washington, estourou no travessão e foi embora, chegou com o perigo. A Alemanha vem chegando, o Sané entrou na área, puxou para o pé esquerdo, pode fazer! Na hora de tirar um 10. Dominou, olhou para a área, faz o levantamento, corte de cabeça, a sobra do Kimmich! Gol! Da Alemanha! Kimmich faz o terceiro, 41 minutos de jogo no segundo tempo, cruzamento do Plathenhardt. Essa função melhorou o time da Irlanda. Ela vem para a Irlanda na pressão, toque de cabeça, desvio! Gol! Magenis diminui para a Irlanda do Norte, 48 minutos de jogo no segundo tempo. Estou lá, puxou! Magenis diminui para a Irlanda do Norte, 48 minutos de jogo no segundo tempo. Então, vamos lá! Ainda não! A CIDADE NO BRASIL